E hoje eu vou falar não de um, nem de dois, mas de três perfumes de uma vez. Vou falar da linha inteira Gentleman da Givenchy. Então se você quer saber qual perfume que eu indico pra você, assista esse vídeo até o fim. Solta a vinheta e bora pro vídeo. O primeiro que eu vou falar é o Gentleman EDT, que é o tradicional da linha. Eu vou falar dele primeiro porque esse aqui é o pai de todos os outros, né? Veio primeiro, então ele manda aqui na linha e todos os outros seguem mais ou menos o mesmo DNA. Então assim, galera, só pra não confundir ninguém, a Givenchy tinha o Gentleman que foi feito, se eu não me engano, na década de 70. Então faz muito tempo que existe o perfume Gentleman. E refizeram o perfume de forma mais moderna. E o que eles tentam transformar no Gentleman moderno, tá? Então é isso que eles quiseram dizer ao relançar o perfume Gentleman da Givenchy. E galera, deu certo, porque ele é super moderno, ele segue aí as tendências do mundo da perfumaria. E eu já vou adiantar pra vocês que essa linha me lembra muito uma linha bem conhecida, que é a linha da Dior, a linha Dior Homme. Então assim, os perfumes eles seguem mais ou menos o mesmo caminho. Apesar de não serem iguais, eles seguem o mesmo caminho. Então você pode esperar aqui perfumes que seguem mais ou menos a mesma linha, tá? Esse perfume aqui abre bem fresco, ele abre com uma lavanda, né? Que é bem predominante aqui no meu olfato, apesar de ser uma nota de coração, ela já vem aqui logo de cara pra mim. E junto desse aromático, a gente já sente a principal nota de todos esses três, que inclusive fica a dica pra vocês, que é a nota de íris. Se você não gosta de íris, muito provável que você não goste desses perfumes, porque todos são bem carregados na íris. Então se você já não curte íris, nem termina de ver esse vídeo aqui, porque todos os três perfumes têm a nota de íris bem presente. Apesar de ser uma íris mais cremosa do que a gente costuma sentir, eu vou falar isso já pra vocês. Esse perfume aqui ele abre bem aromático, né? Com uma lavanda presente. Mas logo eu já sinto essa nota de íris aqui, que vem se mesclando junto de uma nota muito gostosa de pera, né? Uma nota frutada. É descrito como nota de pera e tem uma nota de abacaxi, mas eu não sinto um aspecto de abacaxi aqui. Não sinto aquele aspecto de abacaxi, porque assim, quando a gente fala de abacaxi, a gente lembra do que? Creed Aventus. Não, não tem nada a ver com o Creed Aventus aqui, então eu não consigo distinguir a nota de abacaxi aqui. O que eu sinto é uma nota de pera, que lembra sim um aspecto de pera, porque você já sentiu um cheiro de pera? Não tem muito cheiro, ela é aguada, né? Então ele traz aquele aspecto frutado aquoso que a pera tem. Então é bem gostoso, tá? Ele tem aqui esse aspecto cremoso também, que é levemente cremoso da pera, junto com essa nota de íris, traz pra gente esse aspecto de íris cremosa. A íris aqui não é a íris presente no Dior Homme, com aquele aspecto de maquiagem, aquele aspecto super powdery, super atalcado. Não, é uma íris levemente atalcada, mas ela é bem cremosa, tá? É uma íris que vem aqui cremosa pra mim por conta dessa nota de pera e também vem aromática por conta da lavanda. É isso, basicamente é isso o perfume. Se resume a lavanda, né? Esse aromático da lavanda, junto aí de uma nota de pera frutada, que é uma delícia, que dura o perfume inteiro. E a nota de íris que manda no perfume é a principal nota. Performance nesse perfume aqui é boa, tá? Não é ruim. Apesar de ser uma performance intimista. Esse aqui não é um perfume pra chegar chegando, não é um perfume explosivo. É um perfume, realmente, o que ele tenta dizer de gentla, de ser um cavaleiro, é o que ele consegue entregar. Então, assim, é um perfume totalmente voltado pro cara que não quer ser o centro das atenções, mas quer manter a classe. É um perfume super classudo, super elegante e ele é super indicado pra trabalho, galera. Esse daqui é o que eu mais indico pro trabalho. É um perfume muito gostoso. Pro trabalho é fantástico. E pro dia a dia, no geral, se você usa bastante camisa, se você tem reuniões, é um perfume pra bater, assim, entre aspas, muito gostoso. Nesse tipo de clima, né? Nesse tipo de ambiente. Eu acho fantástico pro trabalho. Pro escritório é muito bom. Então, é pra isso que eu indico. Ele tem uma projeção de uma hora e meia, mais ou menos, entre uma hora e uma hora e meia, intimista, tá? Então, meio metro de você não vai projetar muito, mas quem tiver dentro da sua bolha, né? Que a gente chama, vai sentir. E ele tem uma fixação aí, legal, de 7 a 8 horas. É uma boa fixação aí, pra um perfume tecnicamente levemente fresco, tá? Então, é uma boa performance no geral. Galera, o próximo que eu vou falar pra vocês é uma grata surpresa. Eu comprei ele no Blind e eu não conhecia. E assim, foi fantástica a surpresa, porque é um perfume maravilhoso, tá? Eu gostei demais desse perfume. É um achado pra mim. Eu tô falando do Gentleman Cologne. Galera, esse perfume aqui é o que eu mais gosto, tá? Dentre os três, não era. Era o segundo. Mas eu fui usando, fui gostando. E se tornou o perfume que eu mais gosto, dentre os três. É como se fosse o Gentleman EDT, pro calor, pro verãozão, tá? Então, é um perfume totalmente voltado aí pro calor, pro nosso clima. Por isso, talvez, eu goste tanto dele. Porque acho que é o que mais combina com o nosso clima aqui tropical do Brasil. Tá? Então, assim, é um perfume que você vai alcançar muitas vezes pro dia a dia. É uma delícia. Dentre os três, é o que mais gera a reação boa aí da galera que acaba sentindo esse perfume. Pelo menos a experiência que eu tive. Então, é um perfume que ele agrada fácil, né? É um perfume que vem aqui pra agradar bem fácil. Ele é a da seguinte forma que eu vou descrever pra vocês. Imagina uma nota de íris cremosa, que é mais ou menos marcante aqui na linha da Givenchy, essa linha Gentleman. Só que o aspecto de íris cremosa vem aqui acompanhado de um aspecto muito cítrico, de bergamota e limão siciliano. Então, ele é bem fresco, bem aberto e cítrico, tá? Ele abre bem pungente, ele abre aí com o limão bem presente, bem forte mesmo. Mas o que eu mais sinto aqui é a bergamota, tá? A bergamota muito gostosa, apesar de sintético esse perfume aqui, nada muito natural, é uma ótima qualidade. Então, ele abre bem cítrico. Então, a gente tem aqui o mesmo aspecto daquela íris cremosa, só que com esse cítrico bem presente, é o que mais marca no perfume. E junto desse cítrico, a gente tem uma nota bem verde aqui. Eu sinto um aspecto bem herbal nessa fragrância, que vem aqui provavelmente pela nota de Petit Grand. Essa nota de Petit Grand, ela é bem próxima aí da nota de Neroli. Só que sem aquele aspecto limpo, né? Aquele aspecto de limpeza que o Neroli tem. Por quê? O Neroli é retirado da flor da laranjeira, né? E o Petit Grand é da folha da laranjeira. Então, eles trazem aí mais ou menos um aroma próximo, apesar de seguirem caminhos diferentes. O Petit Grand é mais verde, é um aspecto herbal mesmo. Já o Neroli é de limpeza, aquele aspecto floral branco que a gente conhece. Aqui não, aqui é verde. Então, a gente tem até uma coloração, se pararem para perceber, mais esverdeada, né? Então, ele tem esse leve aspecto verde junto desse cítrico. Ele abre bem fresco mesmo, super gostoso e se mantém assim, tá? É um perfume tecnicamente linear. Então, aí ele se mescla com aquela íris cremosa. Fica aqui um aspecto bem herbal verde cítrico, junto com aquela íris bem cremosa, levemente atalcada a vida inteira do perfume. E aí, galera, conforme esse perfume evolui, mais ou menos depois de umas duas horas, a gente sente aqui um vetiver bem gostoso, que traz uma elegância para esse perfume, o que deixa ele também bem utilizável para escritório, quando o ambiente, quando o clima estiver mais quente. Então, aí a gente tem esse fundo de vetiver e também a gente tem o ambroxan aqui, só que o ambroxan não é aquele ambroxan que a gente conhece do Savage, né? Que é o mais comum aí. É um ambroxan bem mais arredondado e ele vem aqui como uma cama realmente para dar mais fixação para o perfume e trazer um aspecto, sim, pouco de pele mesmo, que tem aquele aspecto estranho e gostoso que a gente sente no ambroxan. Aqui ele vem super ameno, nada muito pungente, mas a gente sente, sim, no fundo dele. Super versátil, mas muito versátil mesmo. Você consegue usar ele em qualquer ocasião, literalmente em qualquer ocasião, tirando noites frias. Beleza? É um perfume que, dentre os três, galera, que foi o que mais me surpreendeu, a performance é excepcional. Eu não esperava, talvez por isso, talvez por eu não estar esperando tanta performance, tanto desse perfume aqui, ele tem uma performance fantástica na minha pele, particularmente. Ele teve aí uma projeção de pelo menos duas horas e a fixação excelente. Galera, você fala assim, ah, o perfume fresco não vai fixar. Galera, fixa, pelo menos na minha pele está sendo assim. Eu até fiquei assustado, falei, será que é tudo isso mesmo? E é, galera, tem uma fixação muito boa. Eu acho que o segredo aqui está no Ambroxan, que vem aqui para dar uma fixação muito boa para a gente. Esse perfume aqui, galera, fixou entre 9 e 12 horas na minha pele. É uma fixação excelente para um perfume fresco e cítrico. Não esperava isso. Perfume fresco, perfume leve, verde e também super elegante por conta da íris e muito versátil. Recomendo demais para você que quer um perfume versátil para usar no calor. Esse cara aqui é para você, o Gentleman Cologne da Givenchy. E por último, pessoal, mas não menos importante, eu vou falar aqui que foi por muito tempo o meu preferido da linha, mas perdeu espaço para o Colônia quando ele chegou, que é o Gentleman de Givenchy EDP. Galera, perfumaço, tá? Perfumaço, elegantérrimo, elegante assim, ao extremo. Imagina um perfume elegante. É esse cara aqui. Ele tem aqui um aspecto que a gente pode remeter ao Dior Homo Intense, ao Valentino Homo Intense, por conta da íris presente aqui. Ele tem aqui uma nota que não é íris, é a raiz de orris, tá? Até embrulha a língua aí. É a raiz de orris, que nada mais é do que a raiz da flor da íris, né? Ela é um aspecto da íris que a gente conhece, aquele aspecto mais atalcado, aquele aspecto cremoso também aqui presente na linha, mas ele segue, sim, o aspecto mais atalcado aqui, dentre os três. É o mais atalcado, mas aqui a gente tem um aspecto mais, eu diria, ambarado. E aqui, galera, essa nota, ela vem mais densa, ela vem mais ambarada, ela vem mais presente e até levemente mais adocicada. Então, é um perfume que segue a linha, mas dentre os três, eu acho ele o mais adocicado, tá? É um perfume que tende a ser adocicado, apesar de não ser doce. Eu sei que é difícil imaginar um perfume adocicado que não seja doce, mas eu acho que eu descreveria, sim, esse perfume. Perfume totalmente dark, totalmente obscuro, fechado, muito mais fechado do que os outros. E, assim, é um perfume fantástico, que eu diria pra noite, tá, galera? É um perfume ou ocasiões super formais, terno e gravata, ambiente de trabalho, dá pra ser sua assinatura tranquilo se você só trabalha de terno e gravata. É um perfume super formal. Apesar desse perfume abrir com um aspecto alavandado, apimentado, não é a cara desse perfume. A cara desse perfume é a raiz de orris, né? A íris que a gente conhece aí, apesar de ser descrito como raiz de orris. Ele vem aqui com aquele aspecto super cremoso, powdery, né? Mais atalcado da íris, que ela vem aqui super cremosa e adocicada por conta das notas de fundo, creio eu, que é a casca de baunilha negra, uma nota bem interessante, e o bálsamo de tolu. Essas notas, galera, formam uma cama mais adocicada, né, nesse fundo, que vem aqui suportando a nota de íris, tá? Então, é uma íris, é a primeira nota que você vai sentir, e aí você vai sentir as notas adocicadas, e balsâmicas e ambaradas nesse perfume, tá? Esse daqui tem a melhor performance de todos os três, é uma performance beast mode, realmente. Ele projeta por três horas, assim, mas tranquilo, tá? Podendo projetar até mais, então são três horas de projeção forte, intensa nesse perfume, galera. Perfuminho aí que projeta por pelo menos um braço de distância, um braço e meio de distância, eu tô falando sério, deixa um baita rastro, ele tem uma performance marcante, é um beast mode, então cuidado nas borrifadas, esse cara, é um perfume que só dá pra usar no clima ameno ou frio, não dá pra usar no calor de jeito nenhum esse perfume, é um perfume mais voltado aí pra climas amenos ou frios, dá pra você usar tranquilo em ocasiões formais, semiformais, dá pra usar no trabalho, contanto que seja ambiente climatizado, beleza? Então ele tem aí suas três horas de projeção marcantes, bem fortes, depois ele dá uma descida, e ele tem uma fixação excelente de mais de 12 horas, tá? O perfume passa de 12 horas tranquilo, dá de performance, esse cara aqui é o que tem mais performance entre eles, porque é um perfume mais fechado, mais dark, mais denso do que os três, beleza? Então é mais ou menos isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado pra entender, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo, eu demoro um pouquinho, mas eu respondo vocês, e eu espero que vocês tenham gostado no geral, e pra finalizar, galera, se eu fosse fazer um ranking dos três, apesar de eu gostar bastante dos três, eu faria da seguinte forma, em terceiro lugar, o EDT, o tradicional, o segundo lugar ficaria com o Eau de Parfum, e o primeiríssimo lugar ficaria aí com o Cologne, que foi uma grata surpresa pra mim, adorei esse perfume, indico bastante, você que gosta de perfume cítrico, fresco, indico bastante esse cara aqui. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, valeu!